Brasil, tricampeão mundial de vôlei, uau, esse é campeão de verdade, é campeão mundial, aquele mundial de 4 em 4 anos, tricampeão, o Brasil é o dream team do vôlei, como somos do futebol, como os Estados Unidos é do basquete, fica apenas a pecha de muita gente ter achado que o Brasil perdeu de propósito para escolher adversário, eu nunca pensei que um time brasileiro de qualquer esporte fosse capaz de fazer um negócio desse, isso é coisa para o Yugoslava, que eu vi fazer, na história do basquete, vocês imaginam a seleção brasileira de futebol perdendo de propósito para escolher um adversário, hoje nós vamos jogar contra a Romênia e vamos perder porque é melhor a gente encontrar, sei lá, a Itália do outro lado, está de brincadeira, a seleção de basquete americana, hoje nós vamos perder para quem? Quem joga hoje? Ah, a Venezuela, ah, vamos perder para a Venezuela, porque depois no cruzamento é melhor a gente cruzar com fulano, que isso, cara, que isso, eu não posso acreditar que o Brasil tenha feito isso no vôlei, não posso acreditar que o time do Bernadinho perdeu de propósito, não posso acreditar, e se aconteceu, caiu um mito, espero que não tenha sido, que nós somos o melhor time de vôlei do planeta, ganhamos todos os campeonatos, olimpíada, mundial, aquele mundial que tem todo ano, como é que chama? Liga, torneio, sei lá, mundial? Vamos perder para alguém de propósito? Para escolher o adversário no cruzamento? O que é que é isso? Se aconteceu, caiu um mito para mim, espero que não tenha acontecido, porque assim eu fico com a imagem da grande seleção de vôlei do Brasil, que mete medo no planeta, e time que mete medo no planeta não pode escolher adversário. Ou então já perdeu aquela, aquela chama que mexe com os atletas? Espero que não. O Brasil é o melhor time de vôlei, disparado, do mundo, não é aqui, das Américas, nem sei lá o quê, do mundo! Meu Deus! Vamos ficar com a imagem do tricampeonato mundial de vôlei do Brasil, tri, de quatro em quatro anos. Tem jogador que não consegue jogar três mundiais. O Brasil é tricampeão mundial. Parabéns, vôlei brasileiro! Mais uma!